Eu sempre falo que o COC tem grandes diferenciais no ensino, né? Educação, e ele sabe da grande importância da atividade física desde o início da infância da criança. E por isso a gente veio gravar hoje aqui numa aula de judô, que eu tô com o Sansei. Léo, tudo bom, Léo? Tudo bem, e você? Tudo jóia. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre essa modalidade dentro do ensino infantil. Bom, o judô aqui no COC é oferecido desde o ensino infantil, né? Com os movimentos iniciais das lutas de chão. O judô é reconhecido como um dos principais esportes para a formação do ser humano, além de tudo, além do atleta. Com isso, aqui no COC, nós oferecemos desde o ensino infantil com o maternal. A partir do ensino fundamental, nós desenvolvemos também as trocas de faixa. Ah, isso é bacana, né? Porque ensino estava incentivando eles, né? Com certeza. E com isso os alunos têm um incentivo a mais. E todo o esforço deles é reconhecido através dos treinamentos e comportamento em sala também, que é fundamental, né? Sim, eu estava vendo você dando os comandos, eles prestando atenção. Como, né, os meninos curtem essa modalidade. Olha, estão fazendo tudo certinho. Então, gente, está vendo só? A gente sempre fala do ensino do COC, né? A metodologia, a qualificação dos profissionais que trabalham com o teu filho. A gente sabe da importância disso. E aí, pensando nisso, toda a equipe inicia, desde pequeno, a prática da atividade física. Porque é muito importante, como o Sansei acabou de falar pra gente, né? Que acaba englobando aí a parte de respeito, de cuidado, filosofia. Enfim, leva nossos filhos aí pra um lado bom que a gente gosta, não é mesmo? Bom, maiores informações. Você pode estar aqui, ó, no teu vídeo. Tem endereço, tem telefone. Você pode estar marcando uma visita pra trazer teu filho, trazer o marido, trazer a esposa pra conhecer o colégio. Que eu tenho certeza, se você ainda não conhece, você vai se surpreender com o ensino COC, tá bom? Gostaria de agradecer, Léo. Obrigado. E eu vou deixar agora, criançada, continuar a aula aí com você, viu? Foi um prazer conhecer você. Prazer foi meu. Tudo de bom. Tchau, tchau.